Eu vou sarrar, sarrar em você Com meu jeito maluquinha faço tu enlouquecer Eu vou sarrar, sarrar em você Com meu jeito maluquinha faço tu enlouquecer Tá louco, tá quase Hoje eu tô em casa, mas amanhã eu tô na rave Tá louco, tá quase Hoje eu tô em casa, mas amanhã eu tô na rave Sarrar, sarrar, sarrar logo em mim Sarrar, sarrar que eu quero te sentir Sarrar, sarrar, sarrar logo em mim Tá louco, tá quase Hoje eu vou me divertir Sarrar, sarrar, sarrar logo em mim Sarrar, sarrar que eu quero te sentir Sarrar, sarrar, sarrar logo em mim Tá louco, tá quase Hoje eu vou me divertir Sarra, 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 sarra Sarra, 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 sarra Sarra, 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 sarra logo em mim Sarra, sarra, que eu quero te sentir Sarra, sarra, sarra logo em mim Tá louco, tá crazy, hoje eu vou me divertir Sarra, 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 sarra Eu vou sarra, sarra em você Com meu jeito maluquinha faço tu enlouquecer Eu vou sarra, sarra em você Com meu jeito maluquinha faço tu enlouquecer Tá louco, tá crazy, hoje eu tô em casa mas amanhã eu tô na rave Tá louco, tá crazy, hoje eu tô em casa mas amanhã eu tô na rave Sarra, sarra, sarra logo em mim Sarra, sarra que eu quero te sentir Sarra, sarra, sarra logo em mim Tá louco, tá crazy, hoje eu vou me divertir Sarra, sarra, sarra logo em mim Sarra, sarra que eu quero te sentir Sarra, sarra, sarra logo em mim Tá louco, tá crazy, hoje eu vou me divertir Sarra, sarra, sarra DJ Ruivo El Fenomeno O Terror dos Modinhas Sa-ha, sa-ha Sa-ha, sa-ha Sa-ha, sa-ha